E aí, isso é um pouco pretende aí, finge que ir vadia Duas tec no meu bolso, automático banco de foro Veja meu pescoço, nega eu revesti todo em foro A minha cadela gosta de usar roupas de marca Andando inclinado no bolso, tem duas automáticas Esses negos vão quebrar, eu só jogo pra ganhar Sempre pensando em lucrar, eles só sabem falar Atirei naquele cara, na intenção de lucrar Minha puta me ligou, hoje ela vai me chupar Baby eu te levo no shopping Veja essas marcas caras que eu vou te dar Ela é boa com a boca Então ajoelha, mas você não vai rezar Eu já estive na piqueira Puta eu te juro, nunca mais eu vou voltar